Oi meninas, então é essa compra de hoje, mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu compro no mês. Eu compro açúcar união, compro seis pacotes, mas já tá guardado. O arroz eu compro esse aqui, ou eu compro também o tio João e o Camil. Fica quieta amor, ele disse que Camil eu não gosto, não é que eu não gosto, é que é minha última opção, porque eu deixo ele meio papo, eu não sei fazer o Camil, só os outros. Comprei esse suco da Vitória, que é suco de soja porque a Vi não toma leite, comprei dois leites porque eu ando... Ixi, o leite veio com problema, não, tá errado. Tá errado! Aí comprei dois desse que faço vitamina e dois suco pra Vitória. Aqui eu comprei pão puma, sucrilho das crianças, né amor? É. Miojo. Miojo eu comprei esse que vem com quatro pacotes. O que que é isso? Shoyu, porque a gente tá com mania de pôr shoyu nas misturas, não vai te fritar. Fica muito bom. Comprei três massas de bolo, que é dessa marca, ó. Peguei essa chocomousse, peguei a de coco e a de aipim, que é a mandioca, que é gostosa, porque eu fiz essa semana e ficou bom. Ficou muito bom. Um refrigerante ruim, que é esse aqui, gente, que é refrigerante ruim. Mas a Vitória gosta, então ela pegou um pra ela porque eu não gosto. Esse potinho aqui que é pra Vitória levar bolacha pra escola. Leite moça, eu peguei moça porque tava promoção, então eu peguei dois. Peguei sazol, um de massa e um de legumes. Palito de dente, porque a gente sempre esquece, né? Onde eu lembrei. Chá de... disso aí? De carpinho sem... Isso. Peguei dois molhos. Esse e esse. Depois eu compro mais porque não dá pro mês. Feijão eu peguei dois, que é o nenê. Ele é branquinho, ó. Peguei dois pacotes. Peguei essa bolacha salgada. Ah, não. Bolacha eu vou mostrar depois com as outras. Peguei macarrão. Dois pacotes. Três pacotes de café solúvel, porque a Vitória vai fazer uma receita de cappuccino e vai um pacote inteiro. Então um é dela e esses dois é meu e do meu marido. Três pacotes de leite em pó e também, porque as crianças que tomam leite em pó, as crianças, eu quero dizer, eu e meu marido, né, amor? Porque a Vitória não toma leite. A criança da casa, que é adolescente da casa, não toma leite, né? Só os adultos. Aborrecente, meu marido falou. Olha a Vit, chamou de aborrecente. Comprei o requeijão. A Bruna tá aqui, gente. Dá um oi, Bruna. A Vit tá aqui. E o marido tá ali, mas ele não quer aparecer. Comprei também essa manteiga. Margarina. É, margarina supreme, delícia. Porque não tinha doriana, porque eu comprei um doriano. Comprei um pacote de granola, né? Espero que seja bom, porque o último pacote que compramos, o pote tá cheio e ele vai pro lixo, porque não prestou. Então espero que esse seja bom. Meu marido pegou essa torradinha. Peço essa. Ela tem na loja de um real, amor. Viu? Da próxima vez nós compra na loja de um real. Paguei um e pouco, mas na loja de um real tem, vou comprar lá. Pegamos cinco pacotinhos, que é três de peito de peru e duas de queijo e cebola. Assim, ó. Comprei também gelatina. Pera aí. Gelatina. Ó, meninas, comprei umas gelatina aqui. Porque o marido é viciado em gelatina. Comprei suco. Comprei três barras de chocolate da Nestlé. Uma meia amarga. E duas leites, porque hoje vai rolar o quê, viu? O quê? Fundi. Vai rolar um fundi. A Bruna já fez. Ainda bem que eu tô aqui. Ó, rimou fundi. Ainda bem que eu tô aqui. Eu sou uma boba mesmo. É, dois pacotes de pipoca de micro-ondas, porque agora a gente tem micro-ondas, que eu ganhei micro-ondas. Ó. Uhul. É, dois pacotes de torrada. Amor fez a festa no mercado também, né amor? Percebi. Percebeu, né? Eu compro, mas quando ele vai, ele compra mais ainda lá. Dois pacotes de torrada. E agora eu vou mostrar pra vocês as bolachas. Isso aqui. Então, meninas, agora eu vou mostrar as bolachas, porque é um monte aqui, é o vício. Essas aqui são minhas. Tô brincando, né? De todo mundo, mas é mania de falar, porque é eu que como mais. Essa daqui eu peguei pra todos salgada. Peguei essa, tipo clube social, mas não é clube social, né? Aquela é outra marca. Salgada. Peguei uma de maizena, porque faz sempre que eu não como. Peguei uma de leite, sem recheio. A gente queria passar tempo recheada, mas não tinha. Comprei duas horas, porque a Vi leva pra escola. A Vi pegou essa tortinha pra ela levar pra escola também. Essa aqui, né Vi? Essa. Aí meu marido pegou essa daqui. Tortinha de chocolate, tipo suíço. Que eu vou ver ele comer essas bolachas. Pegou duas. Né amor? É tu mesmo. Eu peguei a Nesfit. Peguei a Belvita. Tudo bolacha que eu como à noite com leitinho da madrugada. E três. Chocolícia, porque tava promoção. Se você comprava uma, saía por quatro. Se comprava três, saía por dois, noventa e nove cada uma. Então nós pegamos três. E um pacote de Nestor. E agora vamos pros... Produto de limpeza. Já vou embora? Amor, fica quieto. Então meninas, não liguem pelo bafafá aí, pelas palavras. Mas pra terminar o vídeo, nos produtos de limpeza eu comprei. O amaciante Baby Soft, que eu gosto. Comprei esse sabão em pó líquido. Eu comprei ele mês passado e gostei. Então eu comprei esse mês de novo. É muito bom. Meu marido comprou esse... Esqueci o nome. Enxágua e bocal. Eu não compro todo mês, porque dura dois meses. Eu comprei Listerine da outra vez. E agora esse mês eu comprei esse. Eu não, ele. Compramos esse pato, que eu uso pra lavar o banheiro. Comprei esse condicionador pra mim, pra Vitória. Que é reconstrução e força. Dessa marca. Que é o nosso acabou, mas shampoo ainda tem, creme de cabelo também. É, essa marca aí, T-C-Mé. Comprei três. Detergente Limpol. Na última compra eu perdi um no caminho, mas não perdi dessa vez. Dois pacotes de absorvente íntimos. Pasta de dente. Ele riu. Pasta de dente, eu peguei essas quatro aqui. Duas sorrisos e duas colgates. Quer parecer, amor? Ele tá correndo, né? Peguei um demaquilante, porque eu tô sem. Um, pra pôr na minha bolsinha da dança. Um bom bril. Uma buchinha que eu pego, todo mês eu pego uma, porque eu troco. Nossa, esponja de antiaderente. Essa aqui é outra, né? Mas depois eu compro outra. Todo mês eu troco a buchinha. Duas escovas de dente. Uma da Vitória Verde. E a minha rosa. Sabão em pó. Peguei o brilhante. Um só, porque... Eu peguei o líquido, então, os dois dá pro mês. Papel higiênico. Sabonete. Eu peguei quatro da Nivea. Que o marido gosta desse. Né, amor? É amor. Quatro da Nivea. E dois da Johnson, que é bom. E acabei de achar aqui, gente, perdida nós nos produtos de limpeza, o óleo, que eu não tinha mostrado, e o vinagre, né? Eu uso um óleo por mês, aí como tem um que tá acabando, eu compro azeite, mas só semana que vem, porque ainda tem. E comprei pra fechar essa vassoura. Preta com rosa. Tu achei bonita? Muito linda. Muito linda. E como eu tô sem vassoura, eu tava só com vassoura de pelo, né, gente? Então eu comprei essa daqui agora. Ah, da vaquinha? Pra ficar com as duas. Vassoura de pelo. E meninas, meu marido já tinha guardado os danones, então não vou mostrar item por item, mas vou mostrar assim, ó. Comprei esses aqui. Comprei assim, comprei assim, danoninho, comprei os gregos, aquele que gosta, danoninho ele que gosta também, esse aqui ele pegou, e a Vitória toma, mas bem pouco. Então são esses, essas são as comprinhas do mês, né? Então vou finalizar com as meninas dano tchau. Vou finalizar com as meninas dano tchau, gente. Vai ali, vem do lado da Bruna. Mas essa foram as comprinhas do mês, e semana que vem tem mais, porque falta comprar a parte de mistura, ainda o povo come aqui em casa, viu? Três pessoas, que só Jesus. Falta as misturas e falta umas besteiras, que eu sempre compro também. Então as meninas vão dar tchau aí. Então é isso, tchau. Não esqueçam de curtir, comenta também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e é isso. E é isso, Vi, tem que dar um tato no canal. Muito alto. Dá tchau, Vi. Tchau. Bruna, dá tchau. Tchau. E é isso, meninas, até o próximo vídeo de comprinhas de supermercado. Ai, meu marido quer dar tchau, peraí. Tchau. Não, ele se escondeu. Mas é isso, gente, essas são as comprinhas, nós gastamos uma cacetada, né? Mas fazer o quê? Coisa de casa tem que comprar mesmo. E curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Até o próximo vídeo.